Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra primeira edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. Vamos falar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama e tem uma novidade importantíssima, uma excelente notícia trazida ontem à noite pelo amigo Fábio Azevedo lá do canal Fanático Vascaíno, que é o novo patrocinador master do Vascão e nesse vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar também sobre a estátua de Roberto Dinamite, que o Vasco lançou a campanha de financiamento ontem e ontem mesmo o valor já foi arrecadado, mostrando mais uma vez que essa torcida do Vasco é fora de série, é sensacional. Vamos falar um pouquinho também sobre a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou ontem, né? Segunda-feira já teve jogo e o resultado foi importante, foi bom pro Vasco. Tudo isso depois da vinheta, antes da vinheta rodar, eu conto com você deixando aquele like esperto, que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, falta pouquinho, tá? Pra gente bater os 150 mil vascaínos, a sua inscrição é muito importante. Tamo junto e rodou a vinheta. Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo que tem o apoio do OneFootball. Você que gosta de futebol, você tem que ter o OneFootball no seu celular, porque é o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol da internet. E o melhor, é de graça, meu filho, que você não paga nada por isso. É 0800. É só você baixar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. E além de todas as novidades e atualizações sobre o futebol brasileiro, você tem também, de graça, o Campeonato Alemão. Isso aí, você pode assistir de graça o Campeonato Alemão. Não tem que pagar nada por isso. Pode assistir lá o Menino Paulinho, o Bayer, o Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund, o Colônia, todos os times do Campeonato Alemão de graça. Não paga nada. É só baixar, o link tá na descrição do vídeo e também o QR Code apareceu. É só você apontar a câmera do seu celular e baixar de graça. Falei de graça várias vezes, né? Porque hoje em dia tudo tem que pagar, né? Na OneFootball você não paga nada. É só baixar. Bom, e vamos começar esse vídeo aqui falando de mais uma demonstração de amor impressionante do torcedor Vascaíno. Ontem à tarde, por volta das 3 horas, o Vasco lançou um vídeo anunciando que iria fazer uma homenagem ao Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, maior artilheiro da história do Vasco, uma referência para todos os vascaínos, o maior jogador, né? Que vestiu a camisa do Vasco. O Vasco anunciou ontem essa homenagem. Anunciou que vai fazer uma estátua do Roberto Dinamite em São Januário, uma homenagem justíssima, justíssima, justíssima. E lançou uma campanha de financiamento para arrecadar 190 mil reais para poder pagar ali os custos, né? E construir essa estátua de Roberto Dinamite em São Januário. Cara, em pouco mais de 4 horas o Vasco conseguiu arrecadar todo esse valor e ainda passou. O Vasco arrecadou mais de 210 mil reais, ou seja, passou mais de 20 mil reais da meta. E tudo muito rápido, né? No mesmo dia, em poucas horas, a torcida do Vasco comprou realmente a ideia, mostrando também toda a idolatria que o Dinamite ainda tem, né? E o Dinamite merece muito. Eu falei isso no vídeo de ontem. É um cara que é humildade em pessoa. Eu já tive a oportunidade de estar com o Dinamite algumas vezes, né? Uma honra tremenda estar com o Dinamite. Todas as vezes ele me tratou muito bem. É um cara muito humilde, um coração muito bom. Trata todas as pessoas com muito carinho, com muito respeito. E é um cara fora de série, né? O maior jogador que já vestiu a camisa do Vasco. Enfim, a torcida também deu essa demonstração de amor ao Dinamite e arrecadou essa grana aí em menos de 5 horas, né? Então, teremos estátua de Roberto Dinamite em São Januário e, mais uma vez, com o apoio do torcedor vascaíno, né? O torcedor que construiu o CT, agora também constrói a estátua do Roberto Dinamite. Parabéns, torcida do Vasco. Não tem nem o que dizer, né, cara? É a torcida mais apaixonada e mais engajada desse mundo. Bom, e mudando de assunto aqui agora, vamos para o tema principal desse vídeo e é coisa boa, né? Continuar falando de coisa boa. O novo patrocinador do Vasco da gama. O novo patrocinador máster do Vasco será a Pixbet. A informação foi dada ontem em primeira mão e com exclusividade pelo jornalista Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno. Já parabenizo aqui o Fábio Azevedo, né? Que eu já falei algumas vezes aqui em alguns vídeos. O Fábio foi meu professor na faculdade. Tenho muito orgulho de ter sido aluno do Fábio Azevedo. Me ensinou bastante coisa. E ontem à noite, craque, como ele sempre foi e continua sendo, né? Ele trouxe essa informação de que o Vasco fechou o patrocínio com a Pixbet. A assinatura do contrato deve acontecer ainda hoje e o Edmundo será o garoto propaganda dessa campanha entre Vasco e Pixbet, né? Esse anúncio oficial. A expectativa é que hoje ainda o Edmundo vá a São Januário para gravar essa propaganda aí, esse anúncio, né? Com a Pixbet. Inclusive, informação do jornalista Thiago Tan, de ontem à noite, né? Ele foi perguntar ao Edmundo sobre ele ser o garoto propaganda da Pixbet, nesse patrocínio com o Vasco. O Edmundo confirmou que realmente vai gravar uma propaganda com a Pixbet, mas que ele não sabia qual era o destino da gravação, né? Mas, enfim, ligando aí os pontos, é bem provável que realmente o Edmundo seja o garoto propaganda desse anúncio oficial entre Pixbet e Vasco da Gama. Mais algumas informações aqui. O contrato é de um ano podendo ser renovado por mais um ano. O valor gira em torno ali de 9 milhões de reais por temporada, né? Ou seja, um valor total de 18 milhões caso aconteça realmente a renovação por mais um ano. 9 milhões de reais e o BMG, que é o atual patrocinador Master, né? Que fica na parte da frente da camisa do Vasco, será deslocado para as costas. O BMG vai estampar agora as costas da camisa do Vasco. Isso já existia, né? Em contrato de que caso o Vasco recebesse uma proposta maior, o BMG seria deslocado. Como isso aconteceu, a Pixbet vai ocupar o Master e o BMG vai para as costas. O Vasco que quase fechou com uma outra casa de apostas, né? Há pouco tempo, a Betano. O negócio estava praticamente confirmado, depois acabou dando para trás, não acontecendo. E agora a coisa encaminhou aí com a Pixbet. A Pixbet já patrocina outros clubes no futebol brasileiro. Patrocina a Ponte Preta, inclusive vou colocar uma imagem aí da camisa da Ponte, que é uma camisa parecida com a do Vasco. A camisa da Ponte com o patrocínio da Pixbet, patrocina também o América Mineiro, o Goiás e o Juventude. Agora fecha essa parceria com o Vasco da Gama. Mais uma vez os créditos aqui da informação ao jornalista Fábio Azevedo. Inclusive, vai lá no canal do Fabinho. Vou deixar aqui o link no comentário fixado desse vídeo, canal fanático vascaíno. Você deixa um comentário lá no último vídeo. Vim pelo Juninho do Machão da Gama. Vamos dar uma orada também para o Fábio Azevedo, que é um cara muito competente, muito gente boa. Está sempre também à disposição para ajudar. todo mundo e merece essa moral. Bom, e para encerrar esse vídeo da manhã, a primeira edição aqui do nosso Giro de Notícias, vamos falar do resultado de ontem à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB, que está ali brigando junto com o Vasco por uma vaga entre os quatro primeiros colocados, o CRB tropeçou. Empatou em 0x0 com o Vila Nova e deu muita sorte não ter perdido, porque o Vila Nova, meu Deus do céu, o time para perder gol esse Vila Nova. Eu fiquei assistindo o jogo ontem, cara, e endoidei, endoidei. Não dá. Parece que o Vila Nova tinha dez ribamá dentro de campo. Todo mundo era ribamá. Todo mundo chegava na cara do gol. Estava para cima, estava para fora, estava em cima do goleiro. Uma coisa assim desesperadora. Mas, no fim das contas, pelo menos o CRB tropeçou. Abriu agora quatro pontos de diferença para o Vasco. O Vasco, nessa rodada, mesmo vencendo, não sai da sexta colocação, mas vencendo já em curta distância para o CRB em um pontinho só. Hoje tem mais jogo que interessa diretamente ao Vasco da Gama. O Goiás visita o Londrina fora de casa. Vamos torcer para o Londrina conseguir aprontar também para cima do Goiás. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui.